O Ibovespa encerrou a semana em queda pela sexta vez consecutiva influenciado pelo cenário econômico incerto nos Estados Unidos e preocupações com a inflação no Brasil. Vamos aos destaques do mercado financeiro na última semana. O Ibovespa encerrou o último pregão com um recuo de 0,34% aos 124.305 pontos. No saldo da semana, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira acumulou perdas de 3%, o pior desempenho desde março do ano passado. Já o dólar fechou em alta de 0,29%, negociado a R$ 5,16. No balanço semanal, a moeda norte-americana acumulou valorização de 1,28% frente ao real. As incertezas sobre o início dos cortes de juros nos Estados Unidos contribuíram para o pessimismo no mercado no último pregão. Dados recentes indicam uma resiliência da economia americana, o que leva os investidores a esperarem uma redução da taxa pelo Federal Reserve apenas em novembro, refletindo negativamente sobre o desempenho do principal índice da B3. Além disso, o fechamento das bolsas na principal economia do mundo nesta segunda-feira, por causa do feriado do Memorial Day, também contribui para o clima de cautela. No cenário doméstico, o destaque fica por conta do alerta feito pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o impacto da maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul, sobre a inflação, além de destacar outros fatores como o cenário fiscal, o ambiente externo e a credibilidade da autoridade monetária. Além disso, houve a aprovação de Magda Chambriard como nova presidente da Petrobras pelo Conselho de Administração da Estatal. A mudança na liderança, no entanto, não foi suficiente para conter a queda das ações na companhia. E após a redução do ritmo de cortes da taxa básica de juros da economia na última reunião do Comitê de Política Monetária, as previsões dos economistas para a inflação deste ano aumentaram novamente nesta semana. As informações são do boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, aumentou de 3,80% para 3,86%. O PIB, Produto Interno Bruto, se manteve em 2,05%, mesmo patamar da semana passada. Mesmo cenário para a Selic, taxa básica de juros, que segue em 10%. Para o dólar, os analistas consultados aumentaram a estimativa de R$ 5,04 para R$ 5,05. Hora da nossa análise econômica. E para falar dos destaques da agenda econômica da semana, eu converso agora com o economista-chefe do PicPay, o Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Seja bem-vindo, como sempre. Tudo jóia, Priscila. Boa tarde. Obrigado. Olha, mesmo com o feriado prolongado, a semana tem eventos muito importantes na agenda. Queria que você falasse aqui quais são eles. É, basicamente vai ser uma semana centrada no papo de inflação. Tem inflação aqui no Brasil amanhã, com o IPCA 15. Tem inflação na Europa, que anda bem comportada, acho que é um ponto importante. E tem inflação nos Estados Unidos na sexta, bem ali depois do nosso feriado. Então, enfim, juntando tudo, é uma semana bem importante para essa discussão que a gente está tendo de juros, de câmbio, etc. Centrada na inflação global. Como é que esse dado de IPCA entra na discussão sobre os cortes da Selic, agora que o Banco Central, dá sinais de que o ciclo está mais perto do fim? Pois é. No fundo, se a gente olha para a inflação atual brasileira, ela está razoavelmente tranquila. Sinceramente, está rodando ali em patamares historicamente baixos. Acho que o grande receio do Banco Central, que o Roberto Campos tem chamado a atenção, é com a inflação futura. A gente pode ter pressões inflacionárias para o final desse ano, 2025. Não é à toa, vocês acabaram de mostrar que o boletim Focus tem revisado a inflação de 2024 e 2025 para cima. Então, a tomada de decisão do Banco Central vai ser muito menos pautada por esse IPCA, que acho que vai ser benigno, mas muito mais por uma visão mais preocupada com o que está por vir. Tá certo. E lá no exterior, dá para esperar alguma mudança, marcou nos juros americanos ou na Europa, ou eles vão seguir em níveis bem altos, como a gente está vendo? Pois é, isso acho que é uma discussão... Até entra nesse contexto essa semana ser importante. A inflação europeia, principalmente, acho que ela vem bem comportada, então a gente pode ter, finalmente, um grande Banco Central cortando juros, por exemplo, na semana que vem, ter reunião do Banco Central Europeu. Acho que essa inflação dessa semana ajuda nisso. Vamos ver se, então, no dia 6 eles cortam. Acho que a gente começa ali um processo que vai ganhar fôlego nos próximos meses de cortes de juros também nos países desenvolvidos. Já os Estados Unidos, acho que aí a parcimônia, a prudência é maior. A inflação na sexta-feira, acho que ela pode vir mais bem comportada assim, mas eles querem esperar mais dados, uma reunião maior de dados para cortar juros. Então, acho que no caso americano, esse corte de juros é mais um papo ali para o quarto trimestre desse ano. Daí a gente está vendo esse dólar tão pressionado para cima, porque tem toda essa prudência com os juros americanos. Mas acho que isso tudo vai mudar quando a gente tiver mais para o final do ano e tiver um acúmulo dessas inflações mais bem comportadas nos Estados Unidos também. E é da cotação do dólar que a gente vai falar agora na sequência, viu, Marco? Eu quero agradecer sua participação aqui com a nossa audiência. Aproveito para te desejar boa semana, um pouquinho mais curta, mas vamos em frente aí, seguimos. Obrigada. E com frio, né? Até mais. E com frio, né? Obrigado.